Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores Que gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vivo e te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quereram consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Vejo o som Como no tempo antigo Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grande E a tua santa grande Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Ouvir tua voz Ou ouvir tua voz Eu quero E neste mesmo som Ah, ah, ah